E o presidente da Comissão de Direitos dos Animais do Poder Legislativo, o deputado Marcinho Belota, recebeu membros da OAB Roraima para discutir a realização de um workshop sobre os direitos dos animais. O primeiro workshop de direito dos animais em Roraima terá a participação e apoio do deputado Marcinho Belota, presidente da Comissão de Defesa e Proteção ao Direito dos Animais do Poder Legislativo. Segundo o parlamentar, o evento é uma oportunidade para discutir políticas públicas para a proteção de animais em todo o estado. Para a gente é muito importante, nós vermos workshops e pessoas enganjadas a ajudar a causa animal. Eu sempre falo que a causa animal começou a ter uma notoriedade muito grande. Depois que a gente entrou aqui na Assembleia, a gente sabe que sempre tiveram por trás os zongos, os protetores, sempre tiveram uma dificuldade muito grande de serem ouvidos. E hoje, estando aqui na Assembleia, nós conseguimos dar um pouquinho mais de voz a esses animais para a gente combater o crime de abandono, o crime de maus-tratos. E graças a Deus a OAB está fazendo um trabalho maravilhoso. E juntamente com a Assembleia, eu tenho certeza que esse primeiro workshop vai ser maravilhoso e vamos colher bons frutos. O evento também é direcionado à arrecadação de doações de ração e produtos de limpeza que serão doados para instituições de proteção animal que atuam aqui em Roraima. De acordo com a advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Seccional Roraima, Tiana Brazão, as discussões do debate também irão envolver os cuidados e tratos com outros animais e as legislações estaduais e municipais que desrespeitam a proteção de animais domésticos e silvestres no Estado. O primeiro workshop de Direitos dos Animais, ele traz em pauta uma necessidade que nós temos de discutir a relação interespécie a partir de tantas mudanças, a partir de tudo que aconteceu no meio social que hoje envolve essas espécies animais, que não são só gatos e cachorros, mas tem vários outros animais que precisam dessa atenção. Então, a partir dessa necessidade, a OAB, em parceria com o deputado Marcinho Belota, idealizou esse primeiro workshop dos Direitos dos Animais, que vai debater a legislação estadual, municipal, a atribuição, o que cabe às instituições, sejam elas governamentais ou não, o que cabe a nós como sociedade dentro dessas discussões para garantir a boa convivência nessa relação interespécie. Então, o primeiro workshop ele traz, primeiramente, a campanha de arrecadação que a gente está fazendo com pontos de coleta, arrecadação de ração, arrecadação de material de limpeza também, que vai ser distribuído para as organizações não governamentais que lidam com isso, que trabalham com acolhimento de animais. Também temos, até o dia 26, dia 27, nós vamos ter uma exposição de parceiros, polícia militar, corpo de bombeiros, faculdades. Nós vamos ter também orientação aos tutores por parte de veterinários que estarão lá voluntariamente. O evento será realizado na sede da OAB Roraima, que fica na Avenida Ville Roy, no número 4284, no bairro Aparecida. Nós temos o link de inscrição, que está disponível no nosso Instagram, no Instagram da OAB, e pode fazer inscrição na hora também, porque a gente vai certificar pela ESA, os acadêmicos que precisam de hora a aula serão certificados e pode ficar à vontade de comparecer, levar ração para doar também, que é importante levar material de limpeza, a gente vai estar aceitando lá. E tem uma coisa muito importante também, que a gente vai estar com a feirinha de adoção, para quem quiser adotar um PET, a feirinha vai estar lá. A gente, é um evento maravilhoso, a gente espera que todos participem. E aí, tem uma coisa muito importante. Obrigado.